Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, como vocês estão ligados, eu sempre procuro trazer o melhor, das melhores dicas pra vocês, economizar uma grana bacana e aproveitar sempre o máximo na sua plataforma Xbox One. E como vocês estão ligados aí que eu fiz o último vídeo, a assinatura EAX vai subir de R$59 para R$109,90 a partir do dia 16 de janeiro. E muitas pessoas me perguntaram se dá pra fazer uma acumulação de assinatura, né? Tipo, se você tem um ano, você consegue assinar mais dois anos ou mais três anos, no caso, algo assim, pra você fazer uma acumulação pagando somente os R$59. Não tinha como fazer isso, né? Até o momento que eu sabia. Mas sim, eu achei um vídeo de uma pessoa e funciona sim. Tem várias pessoas, meus amigos aí, que fizeram esse processo e conseguiram assinar até três anos de EAX pagando os R$59. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui como fazer esse processo e também vou dar os créditos para onde eu achei o vídeo que as pessoas me indicaram, que é o Universo Experience. É esse vídeo aqui, ó, como renovar EAX por R$59 por até três anos. O canal dele é um pouco menor do que o meu, 2.800 inscritos. Vou até me inscrever aqui, dar uma moral pra ele e peço pra que vocês façam o mesmo. Então, o vídeo tem pouco alcance. Deu 273 visualizações. Como o meu canal é um pouco maior, a minha intenção não é ganhar com o vídeo, mas sim fazer com que mais pessoas sejam ajudadas, que seja mais acesso a mais pessoas, esse tipo de serviço, né? Serviço à comunidade Xbox. E isso também ajudando o canal dele por ter dado essa ótima dica pra nós. Então, eu peço pra que você... Eu vou explicar no vídeo como fazer, mas eu peço que também você vai lá e assista o vídeo dele, deixa um like lá e fala, meu, vim pelo Black e é isso daí. Tamo junto. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, aqui eu vou deixar esse link aqui e o link do vídeo dele também. Vou deixar esse link aqui na descrição. É só você clicar aqui. Tem que ser feito pelo PC ou pelo celular, que dá pra fazer também. Pelo PC é o seguinte, Se você já tem uma assinatura EAX, vai aparecer aqui Gerenciar. Se você não tem, vai aparecer aqui Ingressar Agora. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se você não tem, faça uma assinatura. Lembrando que assinatura só dá pra fazer com cartão de crédito. Não dá pra fazer com o GIFT Card. Eu acho que dava pra fazer com o GIFT Card, até que eu citei isso quando isso foi liberado para os preview. Mas com esse aumento, não dá pra fazer mais com o GIFT Card, somente com o cartão de crédito. Então, o que você vai fazer? Você vai logar na sua conta com o link que você está aqui. Isso daqui é a EAX da própria Microsoft. Já está no site da Microsoft. Então, aqui você vai logar, vai comprar uma assinatura EAX para a sua conta da Microsoft do seu Xbox. Então, aqui, nessa página aqui, você vai escolher. No caso aqui, você coloca aqui 12 meses, que seria um ano. Gerenciar, no caso, é porque aqui já está como se tivesse um ano de assinatura. Mas o que você vai fazer aqui para você assinar mais um ano de assinatura ou até mais dois anos de assinatura? Se você não tem nenhum, faça uma assinatura. Se você já tem, você vai fazer esse processo que eu vou mostrar agora. Você vai recarregar a página. E assim que recarregar, esse botão aqui embaixo de gerenciar vai mudar para ingressar agora. Só que ele vai mudar por um segundo. Nesse um segundo, é onde você tem que clicar nele. Clicando nele, você vai abrir novamente para fazer um pagamento de uma nova assinatura de um ano. E assim, você vai acumular dois anos de assinatura. Se você fazer novamente, dá para fazer até três anos de assinatura. Um ano que você já tem, mais um, mais outro ano. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Clicou ali, recarregou, aqui embaixo vai mudar. Ingressar agora. Ingressar agora. Clica ali que nem um maluco. Como eu fiz. Abriu um monte de páginas, mas está de boa. Vamos voltar para a página ali. Por que que abriu um monte de páginas? Porque depois que ele abriu, o que é que tem que ser aberto mesmo, eu ainda cliquei um monte de vezes no gerenciar. Então, acabou abrindo umas páginas aqui de gerenciar. Deixa eu fechar essas páginas aqui, que foram abertas. Mas é isso daí. Clica que nem um maluco ali na hora que aparecer, ingressar agora. Porque é aquilo ali que interessa para a gente. Pronto. Recarregando a sua página. Clicando no ingressar agora, vai aparecer novamente para você fazer uma assinatura. Mesmo que você já tenha uma assinatura, você pode fazer dessa forma aqui, que vai ser adicionado acumulativo mais um ano na sua conta. Dá para fazer isso até três vezes. Dá para fazer até três anos acumulativo. Então, você vai assinar, caso você tenha interesse de assinar mais um ano na sua assinatura. E vai ser cobrado o valor de R$59. Então, basicamente, o glitch é isso que você tem que fazer. Não tem como mais você estender pelo aplicativo ou pelo site da EAX, como tinha antigamente. Com esse aumento, eles bloquearam a opção de estender a assinatura. Então, para você estender, basicamente, você tem que fazer esse glitch aí. Recarregar a página e clicar no ingressar agora. E ingressar agora. E fazer mais uma assinatura aí. Que depois, quando você fazer mais uma assinatura, para você ter certeza que foi cobrado duas assinaturas e que você tem dois anos de EAX, você vai clicar na sua conta e vai colocar Exibir Conta da Microsoft. Lá, você vai ver o que foi comprado lá. No caso, se você comprou dois anos, vai estar escrito lá. Dois anos de assinatura lá. Dois pagamentos que vão estar sendo cobrados. Vai ter tudo detalhado na sua conta lá. Beleza? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida aqui, dá uma olhada também no vídeo dele. Mesmo se você não tiver dúvida. Mas dá uma moral para o vídeo dele. Mas se tiver dúvida aí, deixe nos comentários aqui que eu vou tentar te ajudar também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Espero que tenha te ajudado esse vídeo aqui. E é isso aí. Tamo junto. É nóis.